E aí, galera? Aqui é Tomás Bellucci e eu estou aqui na quadra com o Silvio Bastos. Bom, pessoal, hoje aqui, finalmente, três anos buscando, tentando, finalmente, Tomás Bellucci para contar um pouquinho da história dele, da vida dele, de tudo que ele vem passando e, principalmente, desse momento que ele está vivendo agora. Tomás, bem-vindo, obrigado. Disponibilidade, seu tempo, de contar um pouquinho da tua história, da tua vida. Bem-vindo. Eu te agradeço. É um prazer. Bom, como eu sempre falo, te falei, acabei de falar agora, primeira pergunta, a inevitável pergunta. Como é que surge? Como é que o tênis entra na tua vida? Por que você começa a jogar tênis? Comecei a jogar por conta dos meus pais, né? Meus pais jogavam tênis, né? Meu pai tem até uma história engraçada, que ele tinha uma chácara em Tietê, que é interior de São Paulo, e ele tinha um campo de futebol na casa dele, na chácara, né? A gente passava todos os finais de semana nessa chácara e meu pai começou a ficar mais velho, né? Meu pai já me teve com uma certa idade e começou a se machucar muito. E daí um amigo dele virou pra ele e falou, pô, por que você não começa a jogar tênis? E daí meu pai tinha um campo de futebol, né? Gramado. Ele colocou uns barbantes na quadra e fez uma quadra. De grama? De grama na época, né? Mas daí logo ele já transformou essa quadra em quadra de saibro. E aí foi que ele começou a tomar gosto. E daí foi quando ele me teve, né? E daí eu comecei a jogar tênis com ele na chácara que a gente tinha em Tietê. Mas a gente sempre morou em São Paulo, né? Então eu jogava final de semana na chácara e durante a semana eu jogava tênis aí em São Paulo, né? Mas começou pela paixão do meu pai pelo esporte. E que idade você tinha quando começa isso? Desde que eu nasci, né? Meus pais ficavam falando que quando eu era bem pequenininho, né? Tinha, não sei, 3, 4 anos de idade, eu ficava enchendo o saco deles pra entrar na quadra e jogar com eles. Aí eles falavam, não, pô, espera um pouquinho, espera a gente jogar primeiro. Mas sempre começou assim, né? Eu ficava entre a piscina e a quadra de tênis. Entrava descalço, de sunga na quadra e começou assim. E como é que deixa de ser essa brincadeira ali na chácara pra começar, de repente, treinar, treinar mais vezes, começar a competir, jogar juvenil? Você joga desde molequinho ali? Você começou a competir com 9, 10 anos? É, com 7, 8 turnos eu já jogava, já fazia aula em clube, já. Engraçado que eu jogava tênis com as duas mãos nos dois lados. É, mesmo? É, e daí com os 9, 10 anos o professor me tirou a mão direita, né? Daí eu comecei a bater com a mão esquerda, normal. Mas comecei a fazer aula com 7, 8 anos de idade. Daí fui tomando gosto, treinando cada vez mais. E daí foi. Mas jogando paulista primeiro. E daí com os 13, 14 anos comecei a jogar um pouco mais de brasileiro. Mas eu competia, sempre competia bastante. Treinava a semana inteira, final de semana é torneio. Então, meus pais, meu pai sempre me levava em muitas competições. Ele sempre foi um apaixonado pelo tênis, né? E nessa trajetória aí do juvenil, conta um pouquinho como é que foi essa, dentro do juvenil, né? Seguramente muita coisa acontece, vitória, derrota. Você sonhava ser quem você se tornou, chegar no profissional? Ou o tênis era um lugar legal que você gostava de estar, tinha amigos? Ou você sempre teve o sonho de ser top 100, ser top 50, jogar Copa Davis? Não, acho que o gosto pelo esporte começou que eu tinha muitos amigos no tênis e eu gostava do ambiente, né? Gostava de competir, gostava de estar com meus amigos e me divertia dentro da quadra, né? E na escola eu não tinha tantos amigos, faltava muito porque tinha muita competição. E daí eu não gostava tanto de estudar, como eu gostava mais de estar num ambiente de esporte do que nos estudos. É, o tênis ele acaba criando um ambiente, né? Que te chama pra dentro. Sim, você tem coisas em comum. Exatamente, todo mundo pensa isso é a mesma coisa, né? Isso facilita muito, né? Você querer ficar naquele ambiente. E você se sentia muito mais à vontade ali do que num ambiente fora de tênis de competição. Sim, sim, eu tinha muitas coisas em comum com os garotos que jogavam comigo naquela época e você ia pro colégio, você tinha que jogar a torneia brasileira, daí você faltava a semana inteira no colégio. Então você acaba deixando a escola de lado, então eu fui criando gosto pelo esporte e quis, eu era muito competitivo, odiava perder. E eu sempre falo isso, eu acho que quando alguém quer virar profissional, a primeira coisa é ter que odiar perder. E eu odiava perder. Quando eu começava a perder, eu começava a chorar na quadra, eu começava a ficar desesperado. E eu era muito competitivo, então eu gostava muito de competir. Pra você o que é mais importante, odiar perder ou gostar muito de ganhar? Pra mim é odiar perder. É mais importante? Eu acho que é importante odiar perder porque às vezes eu vejo garotos que jogam bem, mas não tem um certo tipo de competitividade, de ir a ponto de perder e ter aquele sofrimento de entrar no próximo jogo e não querer passar pela aquela sensação de novo e ter muita vontade de ganhar. E esse sentimento da derrota pra você era a pior coisa que podia acontecer? É a pior coisa, eu saia de jogo quando eu perdi, eu saia destruído. E daí é uma discussão, né? Porque eu discuto com vários caras que estão envolvidos aí no tênis, psicólogos e treinadores e ninguém quer que a criança passe por esse sentimento de frustração e de derrota, né? Mas eu acho que é um sentimento que faz parte do esporte. Que amadurece. Não, você tem que... Não tem crescimento sem dor, né? Não existe crescimento sem sofrimento. Eu acho difícil você querer ser muito bom em alguma coisa e ao mesmo tempo não se frustrar e não sofrer com as decepções que você vai ter pelo caminho. Então, eu acho que esse sentimento que você cria, que você precisa passar, faz você querer treinar mais e se desenvolver e não desistir, né? Então, eu acho que isso foi... Pra mim foi importante, essa vontade muito grande que eu tinha de ganhar. Então, eu treinava mais que os outros, eu me dedicava mais que os outros e eu não era o melhor do que eu... Quando eu tinha 12, 13 anos, eu não era o melhor. Mas eu treinava tanto, me dedicava tanto que eu fui acabando... Eu fui ultrapassando esses outros garotos que foram ficando pelo caminho, que não tinham a mesma dedicação. 12, 14, quem que estava ali? 1, 2, 3 do Brasil? Era o André Miel, eu lembro, que era o número 1 do Brasil, que era um cara que me ganhava sempre. O que mais que tinha? Quando eu era mais novo, tinha o Renzo Barione, que jogava comigo muito torneio paulista. Sim, lembro. Igor Vasconcelos, que era mais forte que eu e também ganhava bastante de mim. A nível brasileiro, tinha o Raoni Carvalho, tinha o Grangeiro. Tinha muitos garotos aí que jogavam muito bem, tinham muito potencial, mas que foram escolhendo outros caminhos. Porque o tênis, você tem que abdicar de muita coisa. É difícil você conciliar estudos, vida social, esporte. Então, queira ou não, você tem que deixar coisas pelo caminho e muitas vezes é doloroso, porque são coisas que você perde na infância que você não consegue recuperar mais. Eu costumo falar que esse caminho, essa trajetória que vocês percorrem, ela começa ali com 9, 10 anos e é como se fosse uma estrada que não tem nenhuma interseção. É uma estrada reta para frente. Aí com 12, começa a ter uma esquina. Com 14, já começa a ter várias opções de virar para a direita e virar para a esquerda. Quando você chega com 16, você tem um monte de cruzamento. E cada cruzamento é uma tentação. Você quer ir para cá porque você tem alguma coisa aqui, você quer ir para cá. Com 18, é como se fosse uma confusão de uma estrada que tem uma linha reta, que você sabe o caminho que você tem que ter, mas tem tanto convite para você sair dela que não é qualquer um que fica. Tem muitas dúvidas. Eu vou jogar tênis, que é uma coisa que é muito difícil. Talvez eu não tenha... Eu posso treinar quatro horas por dia, me dedicar, mas eu posso que... Pode ser que eu não tenha aptidão pelo esporte e não vou virar profissional. Então, é um caminho que é muito difícil. Mesmo se você fizer tudo certo, pode ser que você não se torne um profissional. E tem outros caminhos que você pode seguir, né? Universidade nos Estados Unidos ou fazer uma faculdade, que são coisas que, às vezes, é mais garantido do que virar um profissional. Porque virar profissional, só uma pequena parte vai conseguir. Então... E o mundo do tênis é muito amplo. Além de tudo isso, se você pegar, você pode estar fazendo eventos, você pode ir para o lado de clínicas. Enfim, você tem uma variedade gigantesca de opções do que fazer sem sair do mundo do tênis, né? Hoje em dia, então, você tem vários caminhos que você pode ir. E o jogador é o mais arriscado de todos, né? Porque você tem que ter toda a competência, você tem que ter entrega, você tem que abrir mão de muita coisa. Não se machucar, né? Você tem que investir muito. Você tem que ter alguém que invista ou você investir. Então, é um caminho, assim, muito difícil. É um caminho muito difícil que você tem que escolher desde pequeno. E, às vezes, você não tem nem certeza que isso é aquilo lá que você quer para a sua vida. E, então, eu tive sorte de ter muitos bons professores que me direcionaram ao caminho certo. E meu pai também foi muito disciplinador. Ele fazia eu chegar meia hora antes do treino para aquecer, para já chegar aquecido no treino. Ele tinha essa consciência? Tinha, tinha. Eu lembro que o treino começava às duas. Ele falava, ó, você tem que chegar a uma e meia. Eu já chegava com a garrafinha pronta, com gelinho, tudo. Já batia paredão, já meia hora de paredão. É, a sensação que eu tenho, eu não lembro dessa tua época nessa fase, né, 14, 16. Mas você sempre foi muito correto, né? Não só trabalhador dentro da quadra, mas muito disciplinado. E isso veio do seu pai. Veio do meu pai. Meu pai, ele me cobrava bastante. Não o resultado, mas a atitude. Mais atitude do que resultado, assim. O resultado, assim, queira ou não, ele ficava feliz quando ganhava, mas eu ter a disciplina de fazer tudo certo, de me preparar, ele me cobrava bastante, né? E aí foi que eu queria, foi também, você acaba tornando aquilo lá um hábito, né? Então, quando eu cresci, tinha que treinar sozinho, eu tinha que alongar sozinho, pra mim era mais fácil. Então, quando você cria esse hábito desde pequeno, fica mais fácil. É, você consegue ter a rotina da disciplina, fica tudo muito mais fácil, né? E isso, quando você faz isso com 12, 14, quando você chega no 16, você tem isso enraizado dentro de você, principalmente você que teve de casa pra dentro, pra fora, né? Pra rua. Eu acho que você consegue ter a chance maior de conseguir alguma coisa. Sim. E exatamente por isso agora, aí no juvenil, como é que é essa transição, né? Onde você mesmo falou, tem muita dúvida, tem muito caminho que te puxa pra lá. Você ficou em dúvida entre o universitário e o profissional, você não teve dúvida nenhuma, o profissional era sempre a única opção. Como é que foi essa decisão e como é que foi essa transição? Não, dúvida sempre vai ter, né? Porque você tem muitas derrotas que te causam muitas dúvidas, né? Então você acaba tendo muita dúvida, pô, será que eu sou bom o suficiente pra virar profissional? Mas o que me impulsionou a jogar foi a minha vontade de jogar, de competir. Então, por mais que eu tinha derrotas, eu gostava tanto de estar na quadra competindo, me sentia bem nas vitórias, me sentia bem de treinar bem. Compensava, né? A sensação do lado bom compensava o lado ruim. Sim, compensava essa balança, né? Então, com uns 14, 15 anos, eu comecei a jogar com o Sate, comecei a jogar os torneios internacionais, né? E comecei a morar fora de casa, com 13 anos eu já saí de casa. Com 13 anos eu morei 4, 5 meses no Costão de Santinho, né? Que na época o Dásio Campos dava treino lá e meu pai gostava muito dele. Daí ele falou, pô, vamos pro Costão de Santinho, você treina com o Dásio Campos. O Dásio conhece muito de tênis, né? E daí com 14, 15 anos eu voltei pra São Paulo, não deu muito certo lá. Fui morar em Joinville com 15 anos. Morei mais uns 6 meses em Joinville, que na época era o Marcelo Chilatra, que dava treino lá. Tinha o Diego Cubas, tinha o Diego Cruz, tinha o irmão do Marcelo, que era o Ricardo Chilatra, que treinava lá comigo. E foi muito bom que eu treinava com garotos que eram mais velhos do que eu. Então, sempre o ambiente é muito importante. Então, o meu pai, ele sempre buscou ambientes competitivos pra mim. Então, no Brasil isso às vezes é difícil. Um garoto que quer competir, às vezes tá num ambiente muito social, um ambiente que os outros garotos não querem a mesma coisa que ele. Então, é muito importante você estar num ambiente que os outros garotos queiram a mesma coisa que você. Então, isso cria uma competitividade, cria um profissionalismo que vai te fazendo melhorar. Então, o meu pai, ele sempre buscou o melhor lugar possível pra eu treinar. Então, com 14, 15 anos eu tava lá em Joinville, depois fui pra Guarulhos, que na época treinava o Thiago Alves, treinava o Rogério Silva, treinava o Julinho Silva. Então, sempre ambientes... Guarulhos ali nas quadras cobertas, ali na frente do... É, chamava Guarulhos Tênis Clube, né? Guarulhos Tênis Clube, GTC. Exatamente, quando chovia muito ali, aquela entrava... Teve uma danada boa, que a água entrou, meu carro... Nossa, memória ruim, memória ruim. Porque meu carro tava bem na frente, alagou aquilo ali, a água veio pra dentro do GTC, e meu carro foi indo embora. Cara, isso há muito tempo atrás, mas vai, continua. E daí foi assim, com 14, 15 anos eu tava lá já jogando com os profissionais, e eu lembro que teve... A primeira vez que eu joguei mesmo no torneio profissional foi... Que na época eu tinha um pré-qualifying lá do Brasil Open, que acontecia na Harmonia. Eu tinha 15 anos na época, e eu joguei contra o Pedro Braga. Pedro Braga. Pedro Braga, já bem mais velho que eu, e eu perdi no 6-4 no terceiro set. E pra mim foi muito legal, porque eu falei, cara, eu joguei com um cara 300 do mundo, consegui levar pro terceiro set, pô, eu acho que eu vou ter chance. E o Pedro joga de um jeito que deixa jogar, né? Ele joga habilidoso. Com o peso do outro adversário. Exatamente, exatamente. Ele é um cara que, naquele teu momento, era um cara que foi legal pra você. Porque é ranking, tudo. Mas não é um cara que vai pra cima de você e te atropela, né? Ele faz você jogar, né? Ele deixava jogar, né? Exatamente. Foi muito legal, porque me impulsionou. Eu falei, caraca, eu tô jogando com um profissional e tô conseguindo jogar contra ele. Então, pra mim, foi um marco, assim, na minha carreira. Ele sabe disso? Vai saber agora, né? Não sei se ele sabe. Depois eu nunca mais tive contato com ele. Vai saber agora. O Pedro é um cara, a gente gosta dele, gosta dele pra caramba. E ele parece que ele tá sempre dando aula, né? Que hoje você vê ele, esquerda bonita, de uma mão solta, né? Mas ele tá sempre, tipo, meio que fazendo você jogar. Tem facilidade pra jogar. Exatamente. Então, com 16 anos eu comecei a jogar bastante Cossat, né? Eu joguei bem. Quando eu tinha... No meu primeiro ano de 18, eu cheguei, acho que, a 30 e poucos do AITF. Cheguei a fazer duas finais de Cossat. Eu lembro que eu saí do Qualy. Eu lembro que eu não tinha ranking. Joguei Qualy na Venezuela. E passei o Qualy e fiz final. Daí eu ganhei o Special Example pro próximo torneio. Daí no próximo torneio eu fiz semi, ganhei o Special pro próximo. Fiz final, ganhei o Special pro próximo. Então, eu comecei a gira praticamente sem ranking. E acabei a gira do Cossat com, sei lá, ranking em top 50 juvenil. Então, assim, pra mim aconteceu as coisas muito rápidas, né? E daí eu fui pra gira europeia, joguei os Grandes Lans. Não fui bem. Mas joguei, uma baita experiência pra mim. Daí no segundo semestre de 8ª Jornal da Future. Fiz meu primeiro ponto, fiz meu segundo ponto. E daí foi que eu tive uma lesão no joelho. No final do ano eu machuquei meu joelho. E tive que operar. Fiquei seis meses sem jogar. Que era o meu segundo ano de 18ª, que eu poderia ter jogado bem. Assim, conseguido patrocínios, né? Tido uma visibilidade maior. Foi que eu fiquei seis meses sem competir nada. Perdi todo meu ranking juvenil. Não consegui jogar nenhum torneio. Então, eu tive que começar praticamente do zero. E daí meus treinadores falaram pra mim, poxa, você não tem ranking juvenil. Melhor você já ir pro profissional. Somaria muito pouco, né? É, não tinha muito sentido jogar mais seis meses pro profissional, somar. E eu não ia conseguir jogar Grandes Lans, não ia conseguir fazer nada. Porque eu já ia estourar e ter que jogar pro profissional. Então, foi que eu comecei a jogar Future, né? Mas, não fui bem assim, porque, poxa, seis meses sem jogar... Deixa eu só te interromper. Que eu tenho tentado ir um pouquinho pra esse lado. Principalmente com a Luísa, eu conversei muito. Com a Bia, eu conversei muito sobre isso. Essa lesão que você, ali, apesar de você ali com 17 pra 18 anos, muito novo. Mas essa lesão, ter ficado parado, uma cirurgia. Você ainda, moleque, com 18 anos. Te amadureceu? Te mudou? Amadureceu. Mas eu pensei, muitas vezes, em parar de jogar. Porque eu falei, cara, ficar seis meses sem jogar... Meus pais não tinham uma condição financeira assim absurda que eu poderia gastar dinheiro à toa. Não tinha nenhum patrocínio. Então, cara, você acaba pensando, fala, cara, será que vale a pena ficar seis meses sem jogar? Começar do zero. Porque, hoje em dia, você acaba o profissional, você acaba o juvenil com o ranking legal, você tem convite pro sonho de profissional. Sim, mudou bastante. Antigamente, você acabava o juvenil, você começava do zero, o profissional. Então, você tinha que, cara, ralar no profissional. Tinha que ir pro Egito, pro Afeganistão, jogar quali. E não sei se você pegou essa época, mas eu sou da época que você se inscrevia e não sabia. Não sabia se entrar, né? Você não sabia se entrar, não. Hoje, você ainda vê a lista, você acompanha, tá subindo. Mas, antigamente, você treinava menino, a gente foi pra Eslovênia, pra Eslováquia e ficou de fora. Ficou de fora, porque você não sabia. Ficou de fora, porque você não sabia. Ficou de fora, porque você não sabia. Hoje, hoje tá maravilhoso, né? Hoje. É. Então, cara, eu fiquei pensando muitas vezes, pô, será que eu jogo um jogo? Eu falei, cara, não, vou tentar mais um ano. Então, daí eu joguei seis meses, joguei muito mal esses seis meses, assim, patinando no profissional, assim, sem ritmo nenhum. E com dor no joelho ainda, né, porque eu tinha. Daí, no final do ano, eu tive que operar de novo. Daí, meu médico falou, pô, vamos fazer mais uma cirurgia pra ver se você consegue competir melhor. Daí, eu fiquei mais uns três, quatro meses sem jogar. Então, eu já tinha 17 anos, já era o meu primeiro ano profissional, não tinha praticamente nenhum ponto. Então, foi um momento difícil, assim, um momento de, cara, de muitas dúvidas, assim. Pô, será que eu jogo? Será que eu não jogo? Não tinha nenhum patrocínio, ninguém me ajudava. Meu pai não tinha... Tinha que abrir mão de muitas coisas pra me bancar nas viagens. Daí, no primeiro ano, eu também patinei. Acabei o ano, sei lá, 900, 800. Ficava três, quatro meses na Europa, jogando future. Muitos futures na Itália, porque na Itália era mais barato. A gente conseguia fazer as viagens todas de trem. E daí, com 18 anos, que eu comecei a jogar um pouco melhor. Que eu ganhei meu primeiro future com 18 anos aqui em Sorocaba, né? Em Sorocaba, eu lembro que eu ganhei do Kirch, do lado do Kirch na final. E daí, eu já tava aí 500, 600. E daí, eu entrei num challenger na Colômbia, se eu não me engano. Que era um challenger que tava bem fraco. E daí, entrei, cara, e fiz final do challenger. Assim, foi muita surpresa pra mim. Fiz final. E daí, de 500, 600, eu pulei pra 300. Ganhei special pro próximo challenger. Fiz final de novo. E, cara, em questão de três meses. Eu tava de 600, eu fui pra 200 e pouco. 250. E, nesse mesmo ano, eu já acabei entrando no quadro do West Open. Joguei o quadro do West Open. Eu lembro que meu treinador, na época, falou... Quem era? Era o Leandro Affini. Mas quem me acompanhava nos torneios era o... A CBT tinha um acordo. Sim, sim. Que era com o Chico Costa, na época. E o Chico falou... Cara, eu não acho que você tem que pôr sopa. Você não tá preparado. E eu falei... Cara, eu não quero nem saber, cara. Pode ser que eu nunca mais consiga jogar um Grand Slam. Então, cara, eu vou jogar. Mesmo que eu tome 12, eu vou lá, eu vou viajar e vou jogar. Eu lembro que eu fui com o Leandro pra lá e perdi a primeira rodada. Mas, pra mim, foi uma baita experiência, assim. Parecia que era uma coisa de outro mundo. Porque, três meses atrás, eu só jogava a Future. E, do nada, eu tava jogando um Grand Slam. Então, pra mim, foi uma baita experiência. Como criar esse ânimo, criar essa vontade de... Cara, eu quero estar mais nesses torneios. Quero jogar esses torneios. É o mundo que eu quero viver, né? É, o mundo que eu quero... A vida que eu quero levar é essa aqui. De, porra, entrar numa quadra pra 10 mil pessoas. Então, foi muito bom pra mim. Então, é... De lá, no final do ano, eu comecei a treinar com o Léo Azevedo. E o Léo, cara, foi muito bom pra mim. Porque o Léo tinha muita experiência no profissional. E conseguiu... Conseguiu... Me passar muita coisa, né? A gente fez pré-temporada no Ferreiro. E eu consegui treinar com o Juan Carlos Ferreiro, na época. Que era ainda um grande jogador. E, cara, pra mim, foi um desenvolvimento muito rápido. No meio do ano, eu já tava top 100. Ganhei três Challengers seguidos com o Léo. E o Léo, cara, foi um cara muito bom na minha carreira. Assim, conseguiu me alavancar muito rápido. E eu era um cara muito disciplinado. O que ele mandava eu fazer, eu fazia. E aí, foi, cara, que tudo aconteceu muito rápido. Assim, em questão de um ano, eu tava 600 do mundo. Nunca tinha ganhado o Future. Depois de um ano, cara, eu tava 80. E tava jogando ATP. Então, pra mim, cara, em questão de um ano, as coisas aconteceram muito rápido. Bom, Tomás, é... Você vê como é que... A gente conversou o tempo que ia levar. E o tempo que já passou. Ele já me avisou os 10 minutos ali há muito tempo. Mas, enfim, né? Quando a gente começa a falar de tênis. Principalmente quando eu percebo. Por quanto você tá envolvido em contar a tua história. Eu fico olhando os olhos de vocês quando vocês estão aqui sentados comigo. É como se o tempo estivesse voltando, né? Você começa a falar do seu pai voltando um tempo. A quadra de grama do sítio, enfim. Mas a gente tem um tempo. Então, pessoal. Tomás Bellucci contando o início da história dele. Como é que ele começa. E acabou evoluindo pra dentro do profissional já. A ideia não era essa, mas, enfim. Isso aqui é um bate-papo, uma conversa. E o programa que eu tenho, o roteiro que eu tenho, ele não existe. Então, eu tô sempre muito propenso a mudar. Porque não adianta. Não tem como seguir nada. A gente vai voltar semana que vem com o Tomás. Contando agora já mais dentro do profissional. E o momento que ele tá vivendo agora. Tomás, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.